O aterro sanitário recebe cerca de 8 mil toneladas de resíduo urbano por dia. Essa térmica, a biogás de aterro sanitário, tem uma capacidade instalada de 29,5 megawatts, cerca de 30 megawatts, o que dá para entregar energia para uma cidade de 300 mil habitantes. Ou seja, é por isso que nós falamos que realmente é uma das maiores termelétricas do mundo nesse segmento de geração de energia a partir do biogás de aterro sanitário. São 21 motores a 1,4 megawatts cada um. Basicamente, ela é dividida em três segmentos. O primeiro deles é uma unidade de tratamento de gás, tratamento de biogás, onde nós resfriamos o biogás e retiramos a umidade e as impurezas. Depois, nós colocamos esse biogás já tratado nos motores geradores e, em seguida, depois que gera energia, nós elevamos a energia gerada, que é de 13,8 para 138 kV, e colocamos no sistema de transmissão de energia elétrica. Esse motor gerador comprado é um motor gerador que tem todo um tratamento acústico. A gente está do lado do motor gerador e você não ouve praticamente o barulho do motor. Essa energia elétrica produzida, ela hoje já é utilizada, obviamente, aqui no site. Todo aterro sanitário já está utilizando essa energia. O restante da energia, que é a maioria, nós colocamos na rede de transmissão, que é de 138 kV, e aí ela entra no sistema interligado nacional, que é no SIM, que nós chamamos. Ela entra nesse sistema e aí vários compradores desse tipo de energia renovável podem comprar essa energia. Então, esse projeto vai gerar cerca de 300 mil toneladas de CO2 equivalentes por ano, por conta da utilização do biogás nos motores geradores. Ou seja, nós estamos deixando de emitir para a atmosfera cerca de 300 mil toneladas por ano. Então, assim, é realmente bastante interessante, do ponto de vista ambiental, esse projeto. Esse projeto foi escolhido pelo Governo do Estado de São Paulo como um dos projetos a representar o Governo do Estado lá na COP21 de Paris, que aconteceu no ano passado. Então, para nós foi um orgulho bastante grande. O Governo do Estado abraçou esse projeto, enxergou ele como tendo todas as condições, todas as necessidades técnicas para que ele fosse eleito. Esse projeto está totalmente alinhado com a política nacional de resíduo sólido que nós temos no Brasil, onde diz que o resíduo não deve ser enviado para o aterro sem que antes tenha uma triagem. E aqui nós temos, nós aproveitamos praticamente todo o biogás que sai do aterro sanitário e é depois reciclado através da geração de energia elétrica. Para o Grupo Solvi, essa térmica, ela representa a consolidação já de um segmento de geração de energia renovável. Nós fizemos uma em Salvador, uma em Sul e agora essa aqui de 30 megawatts. E a tendência é ela crescer. Logo, logo nós já vamos comprar mais três motores, em seguida mais três motores. Ou seja, é uma térmica que ela vai crescer e muito. Legenda Adriana Zanotto